Hoje nós continuamos a nossa série Pense Grande, domingo passado o Juan iniciou ela de forma incrível, eu confesso que eu estou digerindo até agora tudo aquilo que foi falado e ensinado e hoje eu vou dar sequência. Eu queria que no seu lugar você fechasse seus olhos e se concentrasse na presença de Jesus. Durante a adoração já existia uma atmosfera incrível e que nós possamos continuar conectados da mesma forma. Feche seus olhos, Jesus muito obrigado Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, obrigado pela tua misericórdia que se renovou em nossas vidas essa manhã, para que nós pudéssemos estar aqui. Nós sabemos Pai que não foram as luzes, não foi a mídia que nos trouxe até aqui, foi o teu amor leal, foi o teu amor que nos trouxe até aqui. Eu oro para que os nossos corações estejam abertos para receber a boa notícia, para receber o teu Evangelho, que a nossa mente venha a ser expandida, para que nós possamos sair daqui e colocar em prática tudo aquilo que será falado essa noite. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor tenha liberdade, para nos convencer, para nos conduzir. Que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios da tua glória, transformados pela tua glória. Eu oro para que a tua palavra ela venha dividir realmente com o antes e depois dessa noite Pai. Que o teu reino venha sobre nós, que seja uma noite marcante, que a tua vontade que acontece nos céus, ela venha a acontecer em nossas vidas, aqui e agora. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele trouxe um panorama da história de Josué. Foi incrível. E aí, o que aconteceu? Entra em crise. Falei, ué, ele gastou todas as balas, vou pregar o quê? É tão bom que foi. E aí estou lá, eu orando, orando, pensando, Senhor, o que eu vou pregar? Fala comigo. E aí, o Senhor falou para mim assim, pensar grande é pensar como Jesus. Então não tem como eu não pregar sobre Jesus hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre aquela situação do lava-pés. Daqui a pouco a gente vai entrar no texto. E aí, nesse período que eu estava pensando o que eu iria trazer como mensagem, eu comecei a pensar também, por que afinal nós pensamos grande? Por que nós queremos sempre evoluir? Por que o nosso desejo sempre é avançar? E aí eu cheguei a uma conclusão. Que nós sempre estamos em busca, à procura da nossa felicidade. Você não acordou hoje, nesse domingo e falou assim, hoje eu vou dedicar meu dia para ser infeliz. Hoje eu quero que o meu dia, eu vou ser infeliz. Talvez você não tenha tido esse tipo de pensamento. Nem tipo assim, ah, eu vou ser muito feliz hoje. Mas com certeza você não pensou, olha, acordei nesse domingo, no dia 18, para ser infeliz. Nós sempre estamos procurando a nossa felicidade. sermos felizes, estarmos bem. Só que a grande questão é que muitas vezes, por não compreender onde ela está e como conseguir ser feliz, nós estamos procurando a nossa felicidade em diversos lugares. Por exemplo, tem gente que está colocando a expectativa de ser feliz, nas próximas férias. E a pessoa está ali batalhando dia a dia, e ela pensa assim, quando eu chegar nas minhas férias, eu vou ser feliz. Vou para as Bahamas. Quem não quer ser feliz nas Bahamas, né? Não? Ninguém quer ser feliz nas Bahamas? Eu quero, em nome de Jesus. Ou a gente coloca as nossas expectativas, nas pessoas, independente da pessoa. Porque você pode colocar a sua expectativa em um cônjuge, pode colocar a sua expectativa de ser feliz em um presidente, em um governador, você pode colocar a sua expectativa de ser feliz em um atacante de futebol. Você pode colocar expectativas e procurar a sua felicidade em pessoas. E quando se trata de pessoas, geralmente elas vão nos frustrar. A gente também coloca a nossa expectativa na nossa conta bancária. Às vezes você abre lá, e aí está no azul, aí você está feliz. Mas se em algum momento você entrou ali no cheque especial, meu Deus, parece que o brilho foi embora. A razão de viver foi embora. Parece que não tem mais esperança. Parece que você já não tem valor mais nenhum. Porque às vezes a gente está colocando a nossa expectativa em ser feliz no quanto nós temos, não em quem nós somos. E aí um outro ponto que acontece muito, é nós colocarmos a nossa expectativa de ser feliz no reconhecimento das pessoas. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser reconhecido. Seja no meu trabalho, seja na igreja, seja no meio do qual eu atuo, ou na roda que eu tenho como amigos e socialmente. Então a gente sempre está querendo se destacar para ser reconhecido. Porque ao ser reconhecido, nós somos lembrados e a nossa expectativa em ser feliz está ali. Ou, agora é uma, não vou falar uma moda, né, mas ser famoso. A gente coloca nossas expectativas em ter seguidores, em conquistar uma audiência, fazer um curso, vender um curso, ganhar dinheiro, e aí vai indo. Eu não sei se vocês acompanharam há umas duas semanas, ou nessa semana, não vou lembrar, o caso do menino Irã, o luva de pedreiro, né, do qual ele teve uma crise. E é normal, porque ele é um menino, simples, e de repente ele é conhecido mundialmente. Sendo que ele só queria continuar com a vida simples. Porque aquilo que era prazer se tornou obrigação. E tudo aquilo que a gente faz por amor, e daqui a pouco se torna obrigação, se torna um dever, é muito normal nós começarmos a perder aquele amor que nós tínhamos. E a crise vem sobre nós. Então, às vezes a gente está colocando a nossa expectativa em diversas coisas pra sermos felizes. Mas tem uma passagem na Bíblia, que diz o seguinte, está lá em João 13, 17. Jesus, não foi o neto, não foi o Paulo, foi Jesus que disse, E ele disse isso, e ele disse assim, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu estou falando aqui que quem disse essa frase, ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início e o fim. Ele é um Deus eterno. Ele é aquele que tem todo o poder pra fazer a criação e pra destruir, pra fazer o que ele quiser. Ele é o todo maioral. Mas ele disse assim, se vocês fizerem estas coisas, vocês serão felizes. Ou seja, Jesus está afirmando que se a gente praticar aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, nós seremos felizes. Eu gostaria que todos abrissem em João 13, e a gente vai falar um pouco sobre essa passagem onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu quero dar um panorama antes, não vou dar depois, mais fácil. Então vamos ler comigo aqui. João 13, diz assim, do 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado todos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-os da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou-os a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Deixa eu dar um pano de fundo do que está acontecendo aqui. Palestina, época de Jesus. A maioria das pessoas andavam de sandália ou descalços. Então toda vez que havia um jantar, aquele que era o responsável pelo jantar, o dono da casa geralmente, ele tinha um escravo que tinha como responsabilidade lavar os pés dos convidados. E aí ninguém entende, ninguém sabe, porque que naquele último jantar, na última ceia de Jesus, um momento tão importante, não tinha escravo nenhum ali. E agora, é nesse momento que a gente começa a se assemelhar aos discípulos. Porque se alguém me chama para jantar, eu não vou com a mentalidade de, vou chegar lá e vou servir as pessoas. Eu vou com a mentalidade do que, o que que vai ter para comer? Vou comer muito. Vou apreciar a comida. Então os discípulos chegaram lá para o jantar, e o pensamento é, vou comer muito. E aí, aquele negócio, né, vou sentar aqui na beira e tal, vou sentar aqui, aí a galera foi se acomodando, 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 e a bacia ali, parada, a bacia ali, intocável, ninguém se voluntariou. Aí imagine só, continuando a imaginação comigo, nós aqui os discípulos, de repente, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que a gente viu ressuscitar Lázaro, aquele que a gente viu, transmultiplicar os vinhos no casamento, aquele que a gente viu curar, a mulher do fluxo de sangue, ele levanta, aí ele vai na direção da bacia, e a gente pensa assim, não, ele não vai na bacia, não, não, ele vai no banheiro, não vai na bacia, ele está indo na bacia, ele está indo na bacia, aí começa a vir um sentimento em nós, do tipo, ele está fazendo aquilo que era para mim estar fazendo, porquê que eu não me voluntariei? porquê que eu, não fui lá pegar a bacia? agora o mestre está, está com a bacia na mão, e aí Jesus, com toda a sua humildade, pega a bacia, tirou a sua capa, pegou a bacia, enrolou a toalha, e começa a lavar os pés, de cada um naquele lugar, com certeza, eu já vou me desculpar, que eu não vou conseguir trazer, tudo aquilo que eu queria, porque essa mensagem, ela é muito rica, então, eu peço para que vocês, passem a semana, lendo João 3, do 1 ao 17, porque tem muita riqueza, dentro de 17 versículos apenas, mas o primeiro ponto, dessa mensagem, é que Jesus, Ele podendo tudo, Ele decidiu servir, ou seja, nós precisamos ter uma mente, que pense, de forma humilde, uma mente, que não olha para o teu status, e fala assim, eu estou aqui para ser servido, mas que, olha para o seu time, como um igual, olha para o seu time e diz, eu vou servir eles, eu quero que eles vão além, olha para a tua família e diz, eu preciso ser servido, não, mas olha para a família e fala, eu vou servir minha família, teve um caso, essa semana, muito engraçado, porque, às vezes a gente como homem, dentro de um casamento, quer ser o cabeça, quer ser o, ah, tal, só que, quando eu leio João 13, entendo que Jesus serviu, todo mundo leu aqui, que Jesus serviu, aí eu leio o Efésio, que diz assim, maridos, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, ou seja, se eu não sirvo a minha esposa, também não estou servindo como Cristo, então, não está adiantando nada, eu vim de domingo a domingo, então, eu preciso o quê? Servir a minha família, então, o que acontece? todo dia, que é dia de creche, o Mateus quer dormir, não quer acordar, mas o dia que não tem creche, ele acorda seis da manhã, aí, sei lá que dia que foi, sábado, eu acho, sábado, ele acordou, seis da manhã, e nesse período, é um período que eu fico com ele, para que a Miriam, possa descansar um pouco mais, então, ela fica na cama, porque ela, o Mateus dorme com a gente, e tal, e ela está lá descansando, estou lá, faço as atividades, leio a Bíblia com ele, dou a Bíblia para ele morder, porque a gente tem uma Bíblia de plástico, e tal, e brincadeirinha, e música, e vai no espelho, leva na geladeira, põe os gatos perto dele, a gente faz um auê, de repente, o Mateus está sentado, ele começa, quem é pai recém, já sabe, assim, um, um, aí você, lá vem, aí Mateus fez suas necessidades, tudo bem, vou lá, coloquei no trocador, estou lá, trocando ele, aí tem um momento de transição ali, de uma fralda suja, para uma fralda limpa, quem é pai, já sabe o que vai acontecer, de repente, Mateus, ele começa a fazer mais necessidades ali, e nesse momento, eu travo, travei, falei, e agora? porque ele estava com o pijama ainda, e aí ele fez no pijama, fez na fraldinha ali, que tinha do trocador, aí eu pensava assim, tiro o neném, mas sujo tudo, deixo tudo sujo, e dou banho, sabe o que eu fiz? Miriam, Miriam, vem aqui, vem ela toda, com sono, aí ela olha a situação assim, vamos para o banho, dois segundos, porquê? Porque ela também está ali para me servir, porque nós entendemos o que é ser como Jesus, ela poderia levantar e falar assim, tu não tem a capacidade de cuidar de um neném de oito meses, não posso nem mais descansar, não posso nem dormir mais um pouco, você já me chama, ela poderia, mas ela escolheu, servir, podendo todas as coisas, ela escolheu, servir, aí foi para o banho, limpei todas as outras coisas, o Mateus voltou para mim, ela voltou a descansar, então a gente às vezes vai passar por situações, onde podendo tudo, a melhor opção é, servir, e porquê? Porque Jesus tinha tudo ali para não servir, naquele momento ele sabia de três coisas no mínimo, a primeira coisa, é que era chegada a tua hora de morrer, imagina você vai para um jantar, já com um diagnóstico, tipo, olha, a minha última noite, que pensamento pesado, como é que fica o psicológico de uma pessoa, de um humano, sabendo que é a última noite dele, que daqui 24 horas, 48 horas, sua existência acabou, ele também sabia que ele tinha todo o poder debaixo dele, ele tinha toda a autoridade, ele podia tudo, e ele também sabia que Judas ia trair ele, então imagine só, eu vou morrer, mas eu tenho todo o poder, e ainda tem um cara aqui que vai me trair, eu não vou servir ninguém rapaz, eu quero que todo mundo se exploda, eu vou é o quê? Estalar de dedos aqui, está todo mundo com o pé limpo, porque eu tenho o poder para fazer o que eu quiser, mas o que Jesus faz? Ele ama todos até o fim, Ele continua com a identidade de filho dele, intocável, Ele continua fazendo aquilo que Ele foi chamado para fazer, que era amar, e aí Ele faz uma coisa incrível, porque Ele troca a sua divindade, por sua humanidade, Ele já não, quando Ele transforma a água em vinho, Ele fala para a mãe dele assim, o que você quer comigo mulher? Não é chegada a minha hora, só que agora nessa passagem, Ele sabe que chegou a hora, a hora de mostrar, que o Todo Poderoso, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir, a hora que Ele tira a capa, Ele está falando, olha, a minha divindade está de lado, porque eu quero mostrar que eu entendo a humanidade, eu vou lavar os pés, e aí Ele vem e lava os pés, de todos, Ele sabia que Simão Pedro, ia negá-lo, porque se você olhar o diálogo, com um pouquinho mais de critério, você vai ver que, que Pedro, dentro desse diálogo, nega Jesus três vezes também, assim como Ele vai fazer algumas horas depois, Ele também sabia, que Judas iria trair Ele, mas Ele, não olha assim, bom, deixa eu ver aqui, ah, Judas vai me trair, ô Judas, não dá um migué, fala assim, ô Judas, acabou o pão, é pão sírio aqui, não sei se é pão sírio, acabou aqui o pão sírio, você não pode ir lá buscar? aí quando Judas sair, ele fala assim, gente, vamos lá, vamos te lavar o pé de vocês aqui e tal, não, Ele decide, servir, Ele decide, se colocar na posição de inferior, e aí a grande questão é, como é que nós estamos nos portando, fora desse ambiente, igreja, como é que nós estamos nos comportando, dentro do ambiente chamado casamento, dentro do ambiente chamado trabalho, dentro do ambiente chamado círculo social, porque muitas vezes, né, por conta da nossa cultura, que nós somos ensinados, a cada vez mais avançar, e buscar, num sistema de meritocracia, nós estamos pisando nas pessoas, para conquistar as coisas, ao invés de usar as coisas, para amar as pessoas, tem uma frase do Timothy Keller, do livro, O Ego Transformado, que diz o seguinte, depois de conversarmos com alguém, que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona, é o quanto essa pessoa, se interessou por nós, isso porque a essência da humildade, resultante do Evangelho, não é pensar em mim, como se eu fosse mais, nem pensar em mim, como se eu fosse menos, é pensar menos em mim mesmo, eu não sei se você conheceu alguma pessoa, aqui no hangar, depois que você entrou, você falou, nossa, a pessoa, gosta de mim, eu lembro de várias histórias, uma em especial, eu tinha saído de uma nave, eu tinha comprado uma motona, meus 19 anos, empolgado, andando rápido demais, o que aconteceu? Caí com a moto, bagacei lá num poste, mas não aconteceu nada comigo, graças a Deus, aí levantei assim, ralei o joelho, e agora? Com vergonha, quem que eu chamo? Peguei meu celular, Juan, você pode me ajudar? eu caí de moto aqui, não chegou só o Juan, chegou o Juan, chegou o Deivão, tinha mais gente, acho que o, eu não vou lembrar quem estava, chegou uma galera que estava na nave, porque isso é ser família, porque isso é servir, eles pegaram minha moto, eles levaram para minha casa, o Juan contou uma história, que ele tinha passado semelhante, e aquilo me acalmou, eles tinham todos os motivos, para não ir lá, mas eles não pensaram, neles, mas pensaram em mim, ou seja, quando nós, entendemos que o evangelho, não é sobre nós, é sobre Jesus em nós, servindo os outros, nós temos atitudes como essas, nunca mais, sair de uma nave, estamos aí há 10 anos, 10 não, nave já é desde 2013, estamos aí há uns, alguns anos aí, não sou muito bom de matemática, 9? 9? 9, isso que eu fiz as últimas, 224 naves, né, mas vamos para cima, estamos aí, então, entender a humildade do evangelho, não é só, sobre eu pensar, eu sou crente demais, então eu não preciso servir, ou eu tipo, sou crente demais, então, eu sou menor que todos, é eu entender, que eu não estou pensando mais em mim, mas eu estou pensando no próximo, e aí, em Marcos 10, está rolando um diálogo, dos discípulos, que é paralelo a essa história, a gente está lendo João 13, em Marcos 10, está acontecendo a mesma situação, só que imagine só, eu estou aqui pregando, né, como todo mundo está vendo, e aí tem aqueles, que estão conversando, sabe aquele, então, estava acontecendo isso, com os discípulos, ali no jantar, Jesus está ali ensinando, e tal, e os discípulos, só ti, 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 e eles estavam assim, pô, quem será que vai ser o maior, quem que vai sentar, ao lado de Jesus, não sei o que lá, e tal, aí Jesus percebendo, o coração deles, inclinado, para esse lugar, de status, ele chama, fala para ele, e diz assim, Marcos 10, 42, 43, vocês sabem, que aqueles, que são considerados, governantes das nações, as dominam, as pessoas importantes, exercem poder, sobre elas, vocês entendem, que nesse mundo, é olho por olho, dente por dente, quem pode mais, chora menos, então, tem aquele que manda, tem aquele que obedece, tem aquele que tem um poder, tem aquele que não tem, mas olha o que Jesus diz, não será assim, entre vocês, ao contrário, quem quiser, tornar-se importante, entre vocês, deverá, ser, servo, deverá, ser, servo, porque quando nós, chegarmos, no dia de, de irmos, encontrar Jesus, onde as ruas, são os de ouro, sabe o que Jesus, vai nos chamar? Servo, bom, e fiel, te encontrei aqui, Jesus não vai falar assim, ô governador, governador, bom e fiel, ô senhor, bom e fiel, ô senhor, bom e fiel, servo, bom, e fiel, no momento certo, você tirou a capa, pegou a bacia, pegou a toalha, e serviu, você fez aquilo, que era para ser feito, e a tua felicidade, foi conquistada, mas quem pensa, em servir, consequentemente, pensa, e eu vou para o segundo ponto, que é, quem muito foi perdoado, muito ama, ter uma mente perdoadora, porque, quando nós servimos as pessoas, nós estamos lidando com gente, e gente nos frustra, nos frustra, nos magoa, e depende de nós, sabermos, ter uma mente que perdoa, eu trouxe um panorama, de dois versículos, de um versículo, com João 13, 14 e 15, e aí eu trouxe, Colossenses 3, 13, que diz assim, João diz assim, pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês também, devem lavar os pés, uns dos outros, eu dei o exemplo, para que vocês, façam como lhes fiz, Colossenses diz o seguinte, suportem-se, uns aos outros, e perdoem, as queixas, que tiverem, uns aos outros, perdoem, como o Senhor, lhes, perdoou, eu falei, meu Deus, tá bom, aí eu fui pesquisar, tem um livro, que tem na H7 Store, de uma neurocientista, chamada, doutora Caroline Leaf, ela é sensacional, o livro se chama, pense, aprende, faça, e tenha sucesso, incrível, tem apenas três unidades, aproveita, que estamos com, um saudão, lá na loja, viu, e aí, nesse livro, tem o seguinte artigo, não, tem um artigo, é isso, eu vou gastar, não vou gastar, meu inglês aqui, tá, porque eu trouxe a tradução, você sabia, que dá para você, sentir o perdão, no seu corpo, sentir o perdão, no seu corpo, o que que acontece, nesse artigo, a clínica Mayo, ela faz um estudo, com as pessoas, que estão sofrendo, com essa questão, de não perdoar, então, eles pegaram um grupo, que estavam passando, por esses momentos, aí o que que acontece, eles começaram a ver, o que estava acontecendo, no corpo deles, enquanto eles não perdoavam, e aí diz o seguinte, as pessoas, que se concentraram, em um rancor pessoal, tiveram pressão arterial, e frequência cardíaca, elevada, bem como o aumento, da tensão muscular, a sensação, de estar menos, no controle, aí o que acontece, depois, quando solicitados, a imaginar, perdoar, as pessoas, que os machucou, os participantes, disseram, que se sentiram, mais positivos, relaxados, e assim, as mudanças, se dissiparam, para o restante do corpo, outros estudos, mostraram, que o perdão, também tem efeitos, positivos, na saúde psicológica, que por sua vez, afeta, a saúde, física, quando nós perdoamos, nós estamos negando, o que aconteceu, não, nós estamos esquecendo, o fato, não, nós estamos falando assim, esse sentimento, ele não me pertence mais, esse rancor, ele não me pertence mais, ele não é um sentimento, para mim, ele é tóxico, para o meu corpo, porque ele faz, eu me sentir tensionado, ele faz, eu me sentir mal, eu perco o controle, só de lembrar a situação, eu já fico fora de mim, mas quando eu pego, esse sentimento, eu jogo fora, eu me sinto leve, eu me sinto feliz, então, para nós encontrarmos, a nossa felicidade, nós precisamos, aprender a perdoar, e aí, eu vou para o terceiro, e último ponto, que é, faça o bem, sem se importar com quem, uma mente, que é movida, pelo amor, e uma mente, que é movida, pelo próprio amor, Jesus, ao pegar a bacia, ele chega em um cidadão, chamado, Simão Neto, Simão Pedro, e Simão Neto, ele fala assim, Senhor, você vai lavar os meus pés? Os meus? Os meus? Você não sabe onde eu andei? Você não sabe o que eu fiz? Você que é Deus, vai se ajoelhar e lavar os meus pés? Você não compreende agora, o que eu estou fazendo? Mas, mais tarde, você vai entender, eu lembro que quando eu cheguei no hangar, movido, por outras coisas, outros ideais, a minha felicidade, ela estava baseada em ter dinheiro, o motivo de eu ir para o hangar, era uma garota, meus 18 anos, 18, 19 anos, fui lá por causa de uma menina, cheguei lá, e encontrei, uma bacia cheia d'água, para os meus pés, ninguém me pediu nada, ninguém falou assim, olha, você vai ter que mudar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, simplesmente, tinha alguém lá, para lavar os meus pés, de forma literal, claro, eu encontrei um amor, que me preencheu de uma forma, que se eu tivesse dinheiro, ou não tivesse dinheiro, para mim, já não importava mais, porque eu estava me sentindo pleno, eu estava me sentindo completo, eu estava me sentindo parte de uma família, eu me encontrei, tudo aquilo que eu procurava, mas o questionamento continuava, você tem certeza, os meus pés? E muitas vezes, a gente chega para Jesus, como Simão Pedro, Jesus, os meus, você não está vendo o meu currículo não? Você não está vendo que eu menti? Você não está vendo que eu traí? Você não está vendo que eu fiz isso? Que eu fiz aquilo? Que eu fui desonesto? Você não está vendo que eu soneguei? Você vai lavar os meus pés? Lava os pés de, aquele outro ali, que é quase um santo, um anjo, mas os meus? Quando a gente se depara, com a graça de Deus, com o amor de Jesus, a gente se sente constrangido, e isso aconteceu no Éden, quando Deus, Ele desce para encontrar o homem, o homem foge dele, isso acontece, quando Pedro, ele tem a pesca maravilhosa, ele fala assim, cara, eu sou um pecador, afasta-se de mim, é natural de nós mesmos, a olhar para nós, e ver as nossas mazelas, fugir de Deus, enquanto Deus continua nos perseguindo, com a Tua graça, com o Teu amor, porque a Tua bondade, a Tua fidelidade, nos acompanharão até o fim, e aí, Jesus, Ele, lava os pés, mas o que que são os pés? Por que os pés? O pé é aquilo que te leva, e te traz, você pode, você pode ter chegado aqui, e ter esquecido o seu celular, na Tua casa, mas o Teu pé veio, o Teu pé está aqui, né, então na Palestina, naquele período, as pessoas, elas não tinham Vans, elas não tinham, o Adidas Superstars, elas não tinham o All Star, não tinha aquela sandália fechada, bonita, que protege o seu pé, que traz um conforto, muito pelo contrário, eram sandálias abertas, muitas vezes, eles andavam descalços, por conta da sua, condição ali financeira, desse modo, que era comum, que as pessoas, elas tivessem os pés, calejados, pelos caminhos que ela andou, que elas tivessem os pés, feridos, por onde elas passaram, pelos buracos, que elas passaram, durante a vida, pelos becos, sem saídas, pelas vielas, pés feridos, pés empoeirados, cheios de barro, pés, que não são bonitos, mas amar como Jesus, pensar como Jesus, é olhar para o pé do próximo, e não ter nojo, é olhar para o próximo, olhar para aquele pé e falar, olha, tem jeito, tem como, eu estou aqui, eu vou te trazer alívio, tem uma forma, de se andar, melhor, tem como, andar de forma mais limpa, tem como, andar de forma mais digna, tem como, não é ter nojo da ferida, da vida das pessoas, não é ter nojo da história, eu lembro, quando eu cheguei, ninguém, na porta do hangar, falou assim, por onde tu andou? Por onde você passou? Tu é virgem? Tu segue os dez mandamentos? Tu assiste TV? E esse cabelo? Ninguém fez isso, muito pelo contrário, eu recebi um abraço, eu ganhei amigos, eu ganhei uma família, que me suportaram, me deram suporte, que através desse suporte, eu conheci a minha esposa, hoje eu tenho um filho maravilhoso, hoje eu tenho, uma família, incrível, porque a graça de Deus, chegou, porque alguém, estendeu a bacia, com a toalha, e falou assim, cara, eu não estou olhando, para o teu passado não, eu não estou, eu não ligo, para o teu passado, vamos construir um futuro, agora com Jesus, vamos ver, o que Jesus tem, para você, se até agora, tudo aquilo que você buscou, não te fez feliz, testa Jesus, experimenta do amor dele, experimenta da graça, que é de graça, você não vai ter que pagar, mais nada não, e sabe o que aconteceu depois? Eu sujei os meus pés, eu não fui um santo, e sabe o que veio? Perdão mais uma vez, graça mais uma vez, ninguém olhou para os meus erros, durante essa caminhada, e falou assim, olha, agora que tu errou, está fora da bolha, a minha igreja, não fez isso comigo, a minha igreja, quando eu errei, ela falou, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui tem quem cuida, vem para cá, vem para cá, eu não sei como é que é a sua história, mas eu sei, que a gente pode ser conhecido, lá fora, como, sabe, as pessoas lá fora falando assim, pode ir lá, pode ir, vai do jeito que você estiver, pode ir, lá você vai ser acolhido, lá você vai ser, cuidado, hoje de manhã, foi engraçado, a Miriam tinha uma amiga, que estudava com ela, a vida dela, foi igual a minha assim, escolhas, escolhas, e de repente a Miriam recebe uma mensagem de manhã assim, perto das dez, ô, como é que faz para ir na missa das dez? Aí beleza, aí a gente chegou, encontramos ela aqui, eu falei, nossa ela veio, veio sozinha, sentou na frente, aí na hora do bem-vindos, ela fugiu, foi para o banheiro, porque ela não queria levantar a mão, ela não queria ser notada, mal sabia ela que Jesus já tinha notado ela, aí chegou a hora da oração final, ela fugiu, mas o encontro não era sobre esse momento de oração, era o encontro do amor com ela, aí terminou, ela encontrou a Miriam, e ela começou a chorar, 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 e a Miriam falou, você está bem? Está tudo bem? Ela falou, eu não sei, eu não sei, eu só quero chorar, porque o amor encontrou ela, porque ninguém olhou para ela e falou assim, olha, você não pertence a esse lugar, eu sei o que você fez no seu passado, não, muito pelo contrário, porque Jesus, Ele começa lavando os pés dos discípulos, mas Ele termina lavando a humanidade com o teu sangue, com o perdão, com o amor, com o graça, com o rendição, nos redimindo de tudo aquilo que nós passamos, nos redimindo, trazendo uma nova história, por tudo aquilo que nós vivemos, Sabe? O caminho para a felicidade, é pensar e viver como Jesus viveu, é entender que você tendo o seu maior cargo, você foi chamado para ser aquele que serve todos, não adianta nada você ter o maior cargo, não dá nem bom dia para o porteiro, nisso não é ser como Jesus, eu quero convidar todos a ficar em pé nesse momento, e aí você deve estar falando assim, beleza Neto, tudo isso aconteceu porque Jesus era Deus, eu não tenho a mente de Deus, eu não penso como Jesus, eu quero ler um texto, 1 Coríntios 2,16, diz o seguinte, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo, nós, porém, temos a mente de Cristo, eu quero ter dois momentos de oração essa noite, o primeiro momento de oração, é, com que nós venhamos sentir, o perdão de forma física no nosso corpo, eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei quais foram as, as brigas, os rancores, que você carrega até nesse momento, eu não sei, eu sei que se você imaginar o perdão na sua vida, você vai sair daqui mais leve, porque isso é cientificamente comprovado, e aí eu sei, também, que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça, então eu quero convidar a todos, a fecharem os olhos, e se você tem alguma questão, da qual você se sente, um rancor, ou não conseguiu perdoar, ou, ou acha que perdoou e não perdoou, eu quero convidar você a pensar, a pensar somente, no perdão, da situação, da pessoa, daquilo que aconteceu, desse trauma, isso daí, não vai apagar o passado, mas os seus ombros estarão mais leves, se você não tem nada para perdoar, comece a interceder por aquele que tem, comece a falar assim, Jesus, traga uma atmosfera de perdão nesse momento, Espírito Santo, caminhe, tocando os corações, o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Jesus, eu oro Pai, para que, cada coração aqui, que está passando por um momento difícil, um aperto, que tenha algum rancor, que tenha algo para ser perdoado, que tenha algo para ser resolvido, eu oro para que nós possamos imaginar, como seria perdoar, essa pessoa, resolver essa situação, eu oro para que o teu toque, Espírito Santo, comece a tocar agora os corações, e os ombros comecem a ficar leves, porque o Senhor mesmo disse, vinde a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu darei descanso, para a tua alma, eu darei alívio para você, sim Jesus, nós oramos por essa atmosfera, de perdão, sendo liberada essa noite, onde corações estão sendo encontrados, pela tua presença, onde aquele casamento, que parecia não ter mais jeito, está sendo restaurado, a partir de agora, através do perdão, através do amor, através do serviço, onde aquela situação, que parecia impossível, de reconciliação, o teu Espírito, que pode todas as coisas, pode intervir, e trazer transformação, Jesus nos ajude, nesse momento Pai, a entregar, as ofensas que chegaram até nós, e colocar diante da tua cruz, entendendo que esses sentimentos, que essas palavras, elas não nos pertencem mais, elas não nos pertencem, o que nos pertence, são as verdades, que o Senhor tem, sobre as nossas vidas, que somos filhos amados, que temos um bom Pai, que temos uma família espiritual, que somos chamados, para fazer o bem, obrigado Jesus, por esse momento Pai, sim Jesus, e o segundo momento, de oração, eu tenho certeza, que tem muitos ombros, mais leves agora, mas o segundo momento, de oração é, talvez você chegou aqui, com seus pés, cheios de calos, talvez você chegou aqui, com seus pés, com a sua alma ferida, andando distante, do Senhor, andando de forma, da qual o Senhor, você não estava encontrando, Jesus nos seus olhos naturais, mas Jesus, já tinha na agenda dele, o encontro com você, essa noite, se você deseja, começar, e continuar, uma história com Jesus, talvez porque você, andou distante, e quer voltar, andar com Jesus, talvez até nesse momento, você não andou com Jesus, mas quer ter uma história, escrita com Ele, através dEle, nós iremos orar, e aí, eu vou contar até três, você vai levantar a sua mão, todos estarão com os olhos fechados, os nossos voluntários, irão tocar no seu ombro, e te entregar um folderzinho, para que você passe ali no lounge, e venha ser família com a gente, nós queremos participar, dessa caminhada, dessa cura, você tem uma família, a partir de agora, uma família que vai te amar, te suportar, em todos os momentos, então feche seus olhos, você que entendeu, que Jesus, deseja lavar os seus pés, sem ligar para o seu histórico, mas que Ele quer caminhar contigo agora, Ele se entregou, numa cruz, derramando o teu sangue, para nos fazer mais brancos, do que a neve, Ele nos chamou, para sermos filhos, não escravos, filhos, amados, de um pai, então você que deseja ter uma história, e entregar a sua vida para Jesus, eu vou contar até o três, você levanta sua mão, um, dois, três, levanta sua mão bem alta, permaneça com a sua mão, levantada, até alguém te entregar, um folderzinho, glória a Deus, você que está online, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, nós temos um link, eu quero Jesus, preencha, que nós queremos ser família, com você, você que não recebeu, ainda permaneça, com a sua mão levantada, Jesus, Jesus, muito obrigado, por cada vida que se entregou, nesse momento, Pai, existe festa nos céus, nesse momento, existe perdão aqui, e agora, o Cristo ainda vive, e Ele continua eternamente, buscando, os teus filhos, buscando a tua família, sendo o Pai, obrigado Jesus, por esta noite, por nós, sentimos o teu perdão, sentimos a tua presença, Pai, eu oro para que nós venhamos, cada vez mais, te amar, Jesus, sim, Eu abro o coração, Jesus, abro o meu coração, para ti, faça a tua vontade em mim, Jesus, o meu pra mim, eu abro o coração, Jesus, Jesus, abro o meu coração, para ti, faça a tua vontade em mim, Jesus, o meu pra mim, meu querer, é viver, é viver o meu amor, ser desfeito, quem tu és, meu desejo, é te conhecer, Senhor, vou abrir o meu coração, ao teu salário, meu Deus, desesperado, por o meu ódio, do céu, eu quero orar, para finalizar, para que todos, tenham uma semana mais leve, uma semana na presença de Jesus, recebendo todos os dias, esse perdão, esse perdão, essa graça, sendo capacitados pelo Espírito, para vivermos o ministério da reconciliação, onde filhos se aproximam dos pais, os pais se aproximam dos filhos, vivendo a vontade de Deus, feche seus olhos, para a gente encerrar, Jesus, eu oro, para que a tua presença, ela nos acompanhe, durante essa semana, tornando a nossa semana, mais leve, mais gostosa, vivendo o seu sobrenatural, vivendo a tua vontade, sendo aqueles que viverão, o teu perdão, a tua graça, o teu amor pai, nos ajude a ter uma mente, que serve, que é humilde, nos ajude a ter uma mente, que perdoa, nos ajude pai, a ter uma mente, que é impulsionada, pelo teu amor, pelo teu amor, nos dê uma semana incrível, e que o teu reino venha sobre nós, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, ter uma salva de palmas para Jesus, ótima semana, Deus abençoe, até domingo que vem. Tchau, tchau, tchau.